Olá galera, Slack, o Jeff aqui e hoje mais uma dica do Raiz pra você. Bom, nesse assunto a gente vai falar sobre pipe desnecessário, né? Você não sabe o que é pipe, é quando um comando envia a saída dele para a entrada de outro comando, ou seja, como se fosse um túnel, vamos supor que essa garrafinha tivesse duas entradas, né? Duas, como pode dizer, dois bicos desse aqui, tá? Uma aqui e uma aqui atrás. Então o comando daqui, o comando normalmente da esquerda vai enviar pra direita, entendeu? Então ele envia a saída dele pra cá e vai sair na entrada aqui do outro comando, tá? Então ele vai entrar e vai fazer o que precisa ser feito lá, os dados que precisam ser manipulados, beleza? Então vamos lá pro terminal, que é o que a gente sabe fazer um pouco melhor, né? Primeiro erro aqui, tá? Vamos, a gente vai criar uma variável só pra gente conseguir, vou criar VV aqui. Vou botar turbo, Jeff turbo. Ah, moleque, Jeff turbo aqui, ó. Normalmente a galera faz isso aqui em scripts, né? VV, ele joga um pipe pra um grepe, né? Vou botar um only match aqui, vou botar turbo. E ele vai achar, tá? Mas pra que fazer isso? Vocês fazem por que vocês utilizam esse pipe aí, cara? Não precisa usar o pipe. A gente pode já enviar para o grepe um argumento, tá? Isso é feito com hereString, tá? Ou seja, aqui é uma string. Então olha só, grepe menos o, vou botar turbo aqui também. E, ó, percebe que eu não tô fazendo pipe e eu vou botar três sinal de menor aqui, tá? Ok? E eu vou pôr aqui dentro, né, a minha variável VV. Olha lá, ó, funciona igual. Ou seja, aqui nesse cara, vou dar um time aqui, olha só o tempo, e vou botar nesse cara aqui. Olha só a diferença. Deu uma diferença bem pouca, né? Só que a diferença é que quando você fica fazendo aqueles pipe lá no gigante, cheio de pipe, com um eco, rap, sed, papapá, awk, aí os caras começam a botar um monte de coisa, o negócio fica lento pra cacete. Então eu prefiro um hereString, tá? Então eu vou só botar esses três aqui, ó. Eu posso botar até, aliás, eu não preciso nem usar nesse método aqui, eu não preciso nem usar uma variável. Eu posso usar alguma coisa escrita, tá? Meu nome é turbo, por exemplo. E ele vai encontrar, por quê? Ele vai enviar essa string, esse texto para o grepe, tá? Então não use mais essa porcaria, cara. Esse eco aqui, com esse pipe, cara, não use porque esse aqui é feio, velho. Prefiro uma hereString, tá? É mais profissionalzinho, beleza? Outra ideia que eu queria passar pra vocês. Galera faz isso aqui pra caralho. Cat barra DC para WD. É um documento qualquer. A gente vai concatenar com o grepe. E deixa eu ver, se o documento começar com o Slack de F, qualquer coisa bash, ele vai retornar, né? Ele vai retornar aqui. Ele retornou a linha. Isso aqui é ridículo, cara, também. Esse cat aí, tá? Uma que o cat, ele nem serve pra ficar imprimindo, né? A gente já sabe que o cat serve pra concatenar, tá? É cat de concatenates. Eu já... Concatenates. Eu já passei isso aqui pra vocês. O cat nem serve pra isso, né? Ele serve pra concatenar arquivos, né? Mas enfim, a gente não precisa fazer isso aqui. É um pipe desnecessário. Um tempo desnecessário. O que a gente faz? A gente passa um argumento aqui para o grepe, com um sinalzinho de menor, tá? Então, a gente tá enviando uma entrada pro grepe, qual que é? Barre TC, paz WD. Pronto. Não precisa jogar um pipe ali. Vou botar um time aqui. E vamos botar um time com um cat aqui. Olha só. Ficou um pouco mais lento, cara. Mas olha só. É meio variável, tá? Mas é dessa forma aqui. Não usamos pipe desnecessário, ok? Não utilize pipe desnecessariamente, cara. E quando você precisar ler arquivos, linha a linha, use um while, por exemplo. E aí tem um monte de coisa que a gente pode passar aqui. Mas eu vou fazendo essas pequenas dicas aí só pra você ter uma ideia. Então o pipe, velho, usa com consciência. Porque um pipeline cheio de pipes aqui, eles ficam extremamente lentos. Então tem que usar com bastante consciência e usar somente quando é muito necessário. A gente sabe que o pipe, né? Essa parada de jogar a saída de um comando pra entrada de outro comando, né? Jogar da esquerda para a direita, né? A esquerda, jogar a saída para a entrada da direita, do comando da direita. Isso aqui é algo que é somente do Shell, né? É uma característica do Shell. Não tem presente em outras linguagens aí, tá? Isso aqui é do Shell, cara. Isso aqui é próprio do Shell. E é poderoso pra caralho. Só que tem que usar com consciência. Não use desnecessariamente. Tá? Então, se você tiver um script... Vou botar aqui bin Bash mesmo só pra mostrar. Se você tiver um script e precisar pegar o argumento, ver quantos, sei lá, quantos argumentos tem na linha, algo assim, não use dessa maneira, cara. Tá? Não use dessa maneira. Ou com sed aqui pra fazer alguma coisa, substituir, sei lá. Tá? Por exemplo, né? Não use dessa maneira aqui. Evite, tá? Prefira usar o hereString. Assim ou assim, né? Prefira usar o hereString com esses três sinalzinhos de menores aqui, tá? Essa é a dica do Jeff. E também o cat eu posso passar em outro vídeo aí. Eu quero ensinar a vocês como a gente pode emular o cat, o grab, o sed, emular tudo via shell. Shell puro. A gente vai ensinar em outros vídeos aí. Beleza? Então, evite pipe desnecessário. Use somente quando você precisar. Jeff, eu quero aprender mais sobre esses caras e direcionamentos. Eu tenho aqui alguns vídeos no canal ou você pode ver nos meus cursos. lecjef.com.br Tem curso lá de Shell, cara. Abraço a todo mundo e até o próximo vídeo do Jeff. E aí